Olá, galera, amigos e amigas da Tintabers! Vamos para a nossa vinheta! Isso aí, galera do Tintabers! Tudo bem? Tudo jóia, amigos e amigas? Tudo jóia! Ah, isso aí! Card aqui dos amigos do canal! Então é isso aí! A Terra Prometida! Segunda-feira, dia 17 de outubro, capítulo 74! Com um milagre, as muralhas de Jericó são demolidas! No capítulo da novela Terra Prometida, dia 17 de outubro, segunda-feira, o exército está prestes a dar a última volta ao redor da cidade de Jericó. Calese humilha Merodaki, ao verem ele pedindo ajuda aos deuses. Tibar faz provocações aos hebreus. Salmão dá ordem para Iru esperar o momento exato para invadir. Calese diz a Marek que está sempre a seu lado. As mulheres dos hebreus o aguardam no acampamento. Tobias diz a Azuma que o exército dos hebreus está prestes a chegar. Urias joga fora uma corda vermelha e joga na janela por Rabi. Josué avisa ao seu povo que só falta a última volta. Rabi fica desesperado saber que Urias jogou a corda vermelha fora e diz que esta era a única maneira de eles se mantiverem vivos. Isso aí a gente viu no primeiro capítulo. Ela consegue achar a corda. Josué avisa aos hebreus que a única casa que deve ser salva é a de Rabi. Marek se mostra bastante preocupado. Tibar decide liberar Sandor. A cria dá um jeito de se afastar dos hebreus e chegar mais perto de Tibar. Ele pede mais ouro e diz que Rabi foi quem ajudou os hebreus. Tibar quer acabar com a vida de Rabi. O povo de Ereco reclama bastante por não ter comida. Sandor vai tentar encontrar Rabi no esconderijo. Ele vai até a casa dela e avisa que está correndo muito perigo. Tibar descobre que Rabi não está mais no esconderijo. Ele vê Rabi no meio de uma multidão e tenta acabar com sua vida jogando uma lança. Né? Cara safadinha esse Tibar, hein? Tibar fica desesperado de perceber que ele acertou Sandor com a lança. Josué avisa aos hebreus que a hora da invasão já chegou. Ele pede que os sacerdotes toquem as trombetas. Os hebreus puxam um brado de guerra. Desesperado, Tibar vai, abraça o corpo do seu filho. O rei e a rainha estão preocupados com o barulho que os hebreus estão fazendo. Cadmo pede para o exército atirar flechas. Hum, adianta nada, cara. Noba e Mila ficam felizes ao ver Rabi chegando. Salmão vê a muralha começar a estremecer. Algumas pedras começam a deslizar da muralha. Uma rachadura enorme começa a aparecer na muralha de Jericó. E os hebreus ficam bastante impressionados e emocionados com o milagre que Deus está acontecendo. O chão começa a trincar. O chão, né? Devia ser a muralha. Soldados cananeus começam a cair nas fendas. Hum, vai ser um caos, hein? Os oficiais de Maré que começam a ficar apavorados com o que está acontecendo. Os guerreiros hebreus continuam gritando. Josué vê os soldados mascarados indo embora. O rei Maré que parece não acreditar no que está vendo. Cadmo chama Tibar para lutar. Uma nuvem de poeira começa a subir e os soldados cananeus não conseguem resistir. A muralha começa a desmoronar completamente. No entanto, apenas um pequeno ponto fica em pé com um enorme feixe de luz. Esse é o local da casa de Rabi que foi poupada. Viu? Deus é fiel. Maré que está ficando louco e pede para ninguém sair da sala do trono. Merodaki pede ajuda aos deuses de Jericó mas é soterrado. Ha, ha, ha. Ferrou. Tobias e Zuma fogem da masmorra. A muralha de Jericó é completamente demolida. Apenas a casa de Rabi continua em pé. Josué está muito emocionado e vê que o desabamento completa a muralha de Jericó. Maré que não consegue acreditar no que está vendo e diz que as muralhas eram invencíveis. Josué entra na cidade bastante imponente com sua espada nas mãos. O capítulo desse dia vai ser espetacular meus amigos e amigas do Tintubers. Não esqueçam de assistir a novela. Se você não tiver tempo de assistir a novela, veja sempre os resumos aqui no canal Tintubers da Terra Prometida. Muito obrigado a todos pela sua atenção. Desculpa o vídeo ter ficado um pouco longo, mas o texto foi o longuê se botar na... É isso aí meus amigos. Até a próxima. Até a próxima.